Eu tive filho quando eu era bem novo, eu tinha 21 anos, quando eu tive o Milo, e mudou completamente a minha vida. Em casa sou eu e ele, então tem que ter uma relação ali muito de respeito, muito de conversa, a gente conversa muito. Acordar de manhã e dar comida, levar pra escola, isso me faz muito feliz. Eu sei que eu sou o pai dele, estava escrito isso, e ele é o meu filho. Mas você lembra que, tipo, era benção na tua vida? É simplesmente maravilhoso. É uma relação de destino, é muito intuitiva, a gente se entende muito pelo olhar. Eu fiz um trabalho pro Laszlo antes, mas o Laszlo é bem bebê, então ele não lembra de nada, claro. Mas o Milo já tá acostumado, ele já fez vários trabalhos comigo, e eu acho que é bem legal. Você pode ver quando eles estão mais velhos, ah, fez esse trabalho com meu pai, com minha mãe, eu acho que é super legal. Eu penso que o que me faz ser um pai mais feliz do mundo é a sensação de ter o filho mais incrível do mundo. Forlou. Tchau, tchau